Olá amigos e amigas, muito bem, eu sou o Edinaldo Silva, olá pessoal, vou mostrar aqui um detalhe e a atualização do Google para a versão oficial, principalmente você que tem o Aweb, a extensão do Smart Web, Dual Web, adicionado aí no teu PC ou notebook, o procedimento é este, vou fazer aqui rápido e breve, você deve atualizar, por quê? Porque de repente você quer fazer uma compra através do aplicativo Aweb para você ter ganho, se reembolso nessas compras, você precisa atualizar, entendeu? Por quê? Vamos dizer que você quer comprar aqui no Walmart, então você vai clicar aqui, comprar agora, vai clicar aqui também, antes de continuar, garanta que fechou todos os outros separadores de compra do Walmart, do seu navegador para não arriscar perder o seu reembolso, clica em prosseguir, vai abrir o site, né? Aí tem que ter o acompanhamento do Aweb aqui em cima, aqui ó, observou aí? Tem que ter esse acompanhamento, traduzindo, traduzindo, fica assim ó, aqui ó, quando você for fazer uma compra, sua visita foi acompanhada com sucesso, muito bem, vou sair daqui, vou voltar aqui na barra de pesquisa do Aweb, vou clicar no Google, isso que eu vou atualizar, e eu estou ganhando por isso aqui, tá pessoal, porque eu estou navegando pelo Aweb, aí o seu Google precisa de atualização, atualização, você vem aqui ó, clica aqui ó, ajuda sobre o Google Chrome, aqui ó, clica aqui, e observa se está nessa atualização atual, pessoal, essa aqui é a oficial, tem que estar nessa aqui ó, versão 72.0.3626.121, versão oficial 64 bits, tem que estar essa versão aqui, tá pessoal? É de nada, não tem essa versão, então, você vai aparecer a opção de você fazer o download, como o meu já está atualizado, como o meu já está atualizado, não vai aparecer, mas vai aparecer para você fazer o download, essa é a versão, eu posso copiar aqui né, eu posso copiar aqui, e enviar para os amigos aqui no chat, do Aweb, posso enviar aqui ó, nesse grupo aqui ó, chat, aí o pessoal vai atualizar né, voltando novamente, então pessoal, é isso aí, é só atualizar, aí você pode navegar com segurando, mas, ok? Um grande abraço do amigo Edinaldo Silva, fui, fui!